Bom dia, sétimo ano! Eu espero que todos vocês estejam bem. Vamos aí, continuando com o nosso assunto, os artrópodes, e hoje com o tema insetos. Insetos, que também é um artrópode. Vamos lá? Aqui alguns tipos de insetos. Filo e classe. Os insetos são animais invertebrados, artrópodes, pertencente ao filo artrópoda e classe Insecta. Os insetos formam um grupo de animais invertebrados que se destaca pela presença de asas, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, e a presença de seis pernas. Eles representam o grupo com maior diversidade entre todos os animais do planeta, ou seja, é o grupo que tem maior número de indivíduos, são os insetos. São cerca de 950 mil espécies diferentes, conhecidas, das quais mais de 109 mil são encontrados no Brasil. Principais características. Os insetos, como todos os outros artrópodes, apresentam um exoesqueleto resistente, pernas articuladas e músculos desenvolvidos. As características que diferenciam esse grupo dos demais artrópodes são essas. Vamos conhecer agora. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Três pares de perna no tórax, um par de antenas, asas que podem ou não estar presentes. Isso varia de acordo com a espécie estudada. Alguns, a asa é bem visível, outros a asa nem tanto, tá? Diferentes aparelhos bucais adaptados à sua forma de alimentação. Cada um com o seu aparelho bucal de acordo com aquilo que se alimenta. A borboleta, por exemplo, tem o bico, o aparelho bucal, sugador. O mosquito, tem aquele aparelho bucal fininho. Vocês vão conhecer. Aqui a estrutura do corpo de um inseto. As asas, aquela parte ali, mais alongadazinha, é o abdômen. A outra que fica perto da cabeça, o tórax, as patas. E ali as antenas. Tipos de asas. Olha aqui, a libélula. Olha os vários tipos de asas. Olha a asa do grilo, tá? Tipos de peças bucais. Igual eu falei, nós temos aqui. Lambedor do mosquito é picador, tá? Mastigador, sugador. Lambedor, quem é lambedor? Vocês saberiam identificar? Aqui, ó. Os olhos. Olha os olhos como são. Tudo isso daqui pretinho são buraquinhos que tem nos olhos. Que estão aqui, ó. Cada uma dessas estruturas aqui, ó. São micros, tá? Furinhos, tá? São chamados olhos compostos. Compostos porque ficam um junto do outro, tá? Aqui é os olhos. Ali os olhos de uma vespa. Aqui, de uma formiga. Exemplos. São exemplos de insetos. Besouros, borboleta, percevejo, mosquito, gafanhoto, entre tantos outros. Pulga. Olha a pulga aí, gente. Ninguém diz que ela é desse tamanho, né? É tão pequenininha. Todo mundo já viu uma pulga? Olha as patinhas. E ela tem uma diferença. Ela parece um pouquinho com o piolho, mas só parece, tá? Ó o piolho aí. Quem nunca teve, né? Vamos coçar a cabeça. Ó o piolho aí, como é diferente da pulga, tá? O piolho anda aí na cabecinha. Se alimenta, assim como a pulga, se alimenta de sangue humano. Os dois, tanto a pulga quanto o piolho, são parasitas. E o hospedeiro, no caso do piolho, é o homem. No caso da pulga, são animais. Aqui uma abelha. Uma abelha sugando o néctar da flor. Cabeça. O que tem na cabeça dos insetos? Um par de antena que tem função tático e olfativa. Ou seja, é através dessa antena que ela percebe a presença dos inimigos, a presença de alguém. E tem sensação olfativa. Ou seja, ela sente o cheiro também. Um par de olhos compostos. Compostos porque são vários olhos, um em cima do outro. Cabeça. Percepção sensorial, integração neural, ingestão de comida. Isso tudo na cabeça. Clórax. Apêndice locomotores, que são as patas aí articuladas. Abdômen, vísceras. O que tem dentro do abdômen? Vísceras, entradas e saídas de ar. Cabeça, tórax e abdômen. As partes ali, muito bem detalhadas e divididas. Tá? O segundo par de asas. Antena. Os olhos simples e olhos compostos. Eles possuem dois tipos de olhos, tá? Borboleta. Ah, esse bicho aqui, alguém saberia me identificar? O nome dele é bicho-pau. Bicho-pau por quê? Olhando ele assim, ele parece um gravetinho. Só que é um animal. Aqui é a nossa conhecida Joaninha. E aqui, o louva-a-deus. Tá? Aqui, olha. As libélulas acasalando. A gente vai ver a reprodução mais na frente. Borboleta. Fisiologia. Bom, o que é fisiologia? Fisiologia é a gente estudar, saber o que tem por dentro. Por dentro dos insetos. Além das características morfológicas, podemos citar como característica importante dos insetos, as trocas gasosas, realizadas por traqueias, a excreção por meio do túbulo de Malfi, e o sistema circulatório, aberto, que apresenta como função principal, transportar nutrientes. O sistema nervoso é formado por gânglios nervosos ventrais, que saem de um cérebro localizado na cabeça. Portanto, os insetos têm cérebro, sim. Digestão e circulação. O sistema digestório é do tipo completo. Com boca, faringe, glândulas salivares, papo, estômago mecânico, proventrículo, estômago químico, intestino e ânus. Portanto, aí, o sistema digestório completo. O sistema circulatório dos insetos é do tipo aberto, ou lacunal, pois do coração saem alguns vasos que terminam em lacunas. Então, a hemolinfa, que é o sangue, mistura-se aos líquidos intercelulares. A hemolinfa é incolor, sem pigmentos respiratórios, atuando no transporte de água, nutrientes e excreta. No entanto, não transporta os gases respiratórios. Respiração. A respiração é traqueal, ou seja, eles respiram através da traqueia. Cada traqueia é um fino tubo com muitas ramificações, que transporta o oxigênio das aberturas do abdômen, a estigma, até os órgãos internos, e deles retira o gás carbônico. Por dentro das traqueias de um inseto, existe um reforço de quitina, em formato de anéis, o que impede deformações e obstruções do sistema respiratório por pressões de fora do corpo. Devido à grande eficiência das traqueias, o sangue não atua no transporte dos gases respiratórios, como ocorre em outros animais. Bom, viu aí que a respiração dele é bem, bem, bem rudimentar. Excreção. A eliminação de resíduos metabólicos e substâncias em excesso, ou seja, a excreção, realizada por meio de túbulos de Malfe, em toda a extensão do corpo de um inseto, as paredes desse tubo retiram as excretas das vacunas corporais. Com isso, o ácido úrico é transportado até o intestino, de onde é eliminado junto com as fezes. Eles não têm urina, eles não urinam. Reprodução. Na maioria dos artrópodes, os sexos são separados e a fecundação é interna. Isto é, o macho lança os gametas dentro do corpo da fêmea, igual aquele que estava lá, que eu mostrei para vocês, as libélulas. Aqui, a fecundação é interna, só que aqui é com outro inseto. O ovipositor faz parte do sistema reprodutor, ou seja, eles põem os ovos, né? Aí, em alguns casos, esses ovos formam larvas, tá? Essa larva se transforma em pulpa até se desenvolver e virar um adulto. No caso aí, um mosquito adulto, um besouro adulto. O sistema reprodutor feminino, tá? Olha aqui como que é o feminino. Tá? Todo enroladinho. O masculino, olha, tá? Ele lança isso aqui, fecunda a fêmea, e aí, ela passa a colocar os ovos. Importância dos insetos. Alguns transportam pólen, como é o caso das borboletas, das abelhas. Abelhas produzem o mel. As borboletas transportam pólen, tá? O gafanhoto destrói as plantas, e outros insetos causam doenças. Exemplo de insetos. Aqui eu coloquei pra vocês o nome de alguns insetos, pra poder vocês ficarem sabendo. E quando eu pedi exemplo, né? Claro, vocês saberem. Abeira, besouro, barata, borboleta, borrachudo, cigarra, cupi, drosófila. Drosófila é a nossa mosca. Escaravelha, escaravelha, formiga, gafanhoto, grilo, joaninha, libélula, mosca, penilongo, piolho, pulga, pulgão, saúva, que é a nossa formiga, traça, varejeira, que é aquela mosca grande varejeira, vêscapa, percevejo, percevejo verde, largata de soja, piolho de cobra e vagalume. Metamorfose. A metamorfose pode ser completa ou incompleta. Na metamorfose completa, o animal passa pelas fases de larva, pulpa e adulto. Isso ocorre, por exemplo, nas borboletas e moscas. Por exemplo, as borboletas, elas têm a sua fase, né? Elas estão lá na fase da largata e depois elas vão criando aquele casulo e se transformam em lindas borboletas. A mosca também passa por isso também. Na metamorfose incompleta, não há fase de larva ou da pulpa. É o que ocorre, por exemplo, com as baratas e os gafanhotos, que já passa logo para a fase, por exemplo, as baratas, elas ficam pequenininhas e depois vão crescendo. E os gafanhotos também. Não passa pela fase de larva, de pulpa. Bom, aí agora eu quero saber. O que vocês entenderam? Vamos fazer esses exercícios. Lembrando que leia o capítulo do livro sobre os insetos. Está lá nos artrópodistas. Depois de crustáceo, vem os insetos. Leia o capítulo direitinho. Faça os exercícios do livro e responda essas aqui. Quais as principais características dos insetos? Dê a fisiologia completa dos insetos. Cinco exemplos de inseto. Como é o sistema bucal dos insetos. Qual a função de cada um deles. E o que é metamorfose. Dê exemplos. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até breve. Fiquem com Deus. Se cuidem. E tchau.